É, é, é o vilão dos fluxos, te levaram pro Mandelão E a Edith é aqui, o bruxo dos Mandelão Essa é a GQM, ela destrói a Zona Sul É a fumaça no beck subindo, e as nobinhas de Juliette Desce, desce com a tcheca sentando na 17 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 Descente, descente com a gente, a pôdei não na dizem pente Descente com a gente, a pôdei não na dizem pente Descente, descente com a gente, a pôdei não na dizem pente E aí, que diz aqui, o gosto modelo Essa é jenque, ela distraiu a ver a sua É a fumaça do beck subindo e as novinhas de Juliette Desce, desce com a tcheca sentando na 17 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 Se senti